E agora tem o Shopping Albras, também a partir das 2 da manhã, com uma super estrutura e muita coisa, novidades em moda. Vamos começar com a moda masculina agora, vai. Camisetas, olha só que bacana, tem várias lavagens de cores, R$ 35,00 cada. Mini saias, várias cores e modelos para você aproveitar, atenção no preço, R$ 10,00 cada. Falando de biquíni, olha só a promoção, cada biquíni sai por R$ 40,00. Compre bem para ganhar dinheiro, por exemplo, bermudas no atacado, R$ 25,00, que é o mesmo preço de polo, várias cores. Aqui você encontra calça jeans por R$ 38,00 no atacado. Macacão liso ou estampado, apenas R$ 35,00 cada. Calça legging a partir de R$ 20,00, tem calça flare a partir de R$ 25,00 e se re, a partir de R$ 30,00. E tem vestidos por R$ 40,00. Gente, tudo isso numa estrutura incrível de shopping, olha. O bacana é o seguinte, a partir das 2 da manhã já está aberto, estacionamento amplo, comodidade de segurança para você fazer economia. Rua Rodrigues dos Santos, número 91, venha conhecer!